Vai contigo Betinho, é contigo Betinho, Castelo Branco, Betinho chamando. Ali a gente segue acompanhando esse caso diretamente do bairro Castelo Branco aqui em João Pessoa. A gente que desde o início acompanha esse trabalho do Corpo do Meiros Militar, trazendo a informação de que este homem caiu em uma fossa agora há pouco. As pessoas da família preocupadas acionaram através do 193. É uma verdadeira cratera que se abriu aqui na estrutura da fossa. O piso cedeu e ele caiu em uma profundidade de cerca de 5 metros. Neste momento, após a retirada de uma verdadeira força-tarefa montada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, este homem está sendo retirado em uma maca. Ele foi colocado na prancha. A gente observa que o colar cervical foi colocado para proteger a coluna cervical deste homem. É um procedimento padrão. Ele é morador desta residência aqui no Castelo Branco. A gente acompanha agora o resgate. A informação que recebemos com o tenente, comandante aqui das guarnições que vieram para cá, é de que ele estava consciente e orientado, apenas com alguns ferimentos. E a gente observa que ele está realmente consciente e orientado. vai com essa manta, que é um procedimento também padrão para guardar o corpo deste homem, para que não haja nenhum outro tipo de dano, sobretudo por conta do sol aqui agora também. A gente acompanha aqui agora os militares da motolância e também os militares das viaturas do Corpo de Bombeiros Militar. O homem foi retirado da casa, consciente e orientado, com dores na cabeça. Inclusive a gente viu aqui que o cabelo dele está bastante melado, né? Por conta de todos os dejetos, infelizmente, da fossa que tem nesse buraco que acabou se abrindo no quintal desta casa. E aí os militares chegaram rápido até aqui, ouvindo a família. profundidade de cerca de 5 metros, que acabou se abrindo, quando ele realizava um serviço em um cano, na parte de trás da casa, no quintal. E aí essa fossa, esse piso acabou cedendo, essa vítima acabou caindo nessa profundidade de cerca de 5 metros. E agora, mais uma vez, parabenizando. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar chegaram aqui, realizaram o procedimento, retiraram, com todos os equipamentos, este homem, de dentro da cratera, e ele foi agora colocado aqui na ambulância e deve seguir para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Mais uma vez, parabenizando todo o trabalho das equipes, das motos, das viaturas e também da ambulância que chegou aqui neste ponto. Sargento, só uma perguntinha. Só uma perguntinha ao senhor aqui. Ter êxito em uma operação como essa faz parte do trabalho, né? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. A junção aí dos batalhões, o BBS, o BAPH, o CSA também fez presente. Então, é um conjunto que faz com que a gente tenha de forma exitosa. Conseguimos tirar ele sem mais grandes, ele tem um corte na cabeça, refere dor no quadrante superior direito, dor na coluna. Ele tem uma prótese na perna, então isso também dificulta um pouco. E era aproximadamente 8 metros de profundidade. Isso, de 6 a 8 metros, tem como a gente precisar. E é uma cratera estreita, muito estreita, então a gente teve que montar um tripé para poder descer com segurança e evitar que outros escombros caíssem sobre o mesmo. Mas graças a Deus, foi retirado com êxito e está sendo encaminhado agora para o Hospital de Trauma. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Cabo Serapião e toda a equipe chegou aqui. Anteriormente, a gente conversou com o Tenente Lois, que é o oficial aqui nessa situação. Agora a gente conversou com o Cabo, porque atualizando, inclusive, o Cabo atualizou para a gente aqui o tamanho, depois que a vítima foi retirada de dentro da cratera, porque este buraco aí tinha cerca de 6 a 8 metros de profundidade. E se você imaginar uma queda nesta altura, a gente imagina, de fato, uma verdadeira tragédia. Nesse caso aqui, um grande livramento. Na família agora está mais aliviada, quando a gente chegou aqui eles estavam até muito nervosos, muita gente chorando lá dentro, preocupada de como é que ia sair essa vítima, como é que ia sair esse homem de dentro do buraco. Mas agora a gente observa que a ambulância está saindo daqui, com essa vítima consciente e orientada, saindo de dentro do buraco, sendo colocada na viatura, na ambulância, e agora vai ser levada ao Hospital de Trauma de João Pessoa. Com todas as dificuldades que as equipes tiveram aqui hoje, do problema já limitado da vítima e locomoção que ele tinha, do local ser um pouco estreito, é um quintal onde esse piso cedeu e a cratera se abriu, foi um trabalho exitoso do Corpo do Meios Militar e retirando. A notícia positiva é, saiu daqui a vítima consciente e orientada, corta na cabeça, infelizmente, com outras dores pelo corpo, mas com vida, isso é que é mais importante. Imagina aí, seis a oito metros de profundidade numa cratera, e essa vítima agora está indo para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Eu volto contigo, Erli. A gente acompanha esse caso aqui diretamente do Castelo Branco, e as imagens são de Carlos Augusto, ao vivo. Repórter Betinho Nascimento, para a TV Tambaú. Obrigado, Betinho Nascimento, aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, Betinho Nascimento, trazia. Imagina uma cidade, uma altura de seis a oito metros. Eu estava calculando aqui, é mais alto do que esse estúdio aqui, de onde eu estou aqui. É muito alto, de seis a oito metros é mais alto. Para você ter uma ideia, um andar, né, é como se fosse o primeiro andar de um prédio. Primeiro andar de um prédio. Parabéns ao Corpo de Bombeiros aí. Vou dizer mais uma vez, no caso anterior a esse aqui, a gente mostrava, lá em Santa Rita, também uma fossa desabou no estacionamento lá. Aqui no Castelo Branco, igualzinho. Então, ó, choveu muito esses dias, tá? Pode estar alagado, pode estar encharcado, tá? Dá uma olhada na tua fossa, no teu prédio. Você que é síndico de prédio, você que é dono de casa, dá uma olhada. A estrutura como é que está, se comprometeu. São dois casos semelhantes, um na rabeta da outra aqui, ó. Ó, deve ser...